Ok, minha armadura aumentou, não tava a 200%, ops. Queria dar um alô? Não tava a 200% antes. Bom, o fato de eu ter essa serra elétrica... Já melhora bastante, porque ir no soco não dá, hein? Ué, eu tenho 100% de... Ah, eu tenho 100% de shot, velho. Interessante. Eu, aos poucos, tô recuperando o que eu tinha antes, menos a minha vida. Isso tem cara de chefe. Não é por nada, não. Muito barulhenta essa arma. Ué, eu acionei o botão ali, abriu aqui. É. A água pela água. Tem uma entradinha ali. Vamos aqui primeiro. Só isso. É tipo... Health Pack pra recuperar a vida que você perde, vindo pra cá. Me dá um pouquinho de munição aí, please. Aqui eu consigo descer. Não. Ah, não. Dã, eu vou botar aqui, eu ignorando. What the hell? Eu não sei porque ele... Deixa pra lá. Ui... Go, 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 go. Go, 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 go. É que... Não tem um caminho ali. Não, sobe. Vamos, vamos, vamos. Eu esqueci que dá pra correr. Eu sempre esqueço que dá pra correr. E agora? Bom, alguma coisa aconteceu aqui atrás. Então, bora. O que aconteceu? Alguma coisa aqui? Esse não é o final da fase, é? O cartão azul. Vamos seguir pela direita, porque está a cara de ser meio labirinto. Item azul pra recuperar a vida. Health. Você está querendo me comer? Me convida pro jantar primeiro. O boi. Troca. Zarequei, zarequei. Toma isso na cara. Iste me a vida. Estou sangrando, me ajuda. Aqui não abre, fala. Abre sim. Morra. Recupera a minha vida. Por favor. Missile. Health pack. Mais health pack. Ok. Antes que eu tenha uma porta abrindo. Onde foi? Não. Não. What? Aqui é tudo da mesma cor. Fica difícil saber onde já foi. Onde eu não fui. Cartão vermelho. Barulho de porta abrindo. E botem 100%. Thank you. Mostrei. 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 Só voltar lá que tem um pouquinho de health pack aqui. Ou um ou dois. Um só. Tudo bem. Consigo sobreviver com isso. E tem alguém aqui? Agora que eu tenho o cartão, queria sair daqui o mais rápido possível. Pode me ajudar? Para onde tem que ir? Para onde tem que ir? Isso daqui foi tudo que eu matei. As vezes eu não sei se é a opção da área da fase. Vem. Vem. Ele me acertou em porção minha. Ou acho que a própria arma me acertou. Tem que tomar um escuder com aquele dança-mísseis. Tem que tomar um escuder com aquele dança-mísseis. Vocês vão. Se vocês vão ficar aí, eu vou te matar com o handgun mesmo. Ops. Morra, morra. Tem mais um. Apareça. Venha. Pronto. Mas minha vida não está lá essas coisas. Não. Ah, peguei o cartão azul. Nossa, arrelétrica eu já tenho. Me dê vida. Aquele orbe azul seria interessante. Aqui mesmo. Vermelho também aqui mesmo. Ah não, preciso do amarelo. Vamos seguir à esquerda agora. Explorar pelo lado esquerdo. Só preciso do amarelo. O cartão amarelo. Onde você está? Onde você está? Essa porta... Não é uma porta, é um botão para acionar. Aqui eu... Certeza que eu já vi tudo. Mas eu tenho que olhar de novo. Vai que eu... Aqui está o cartão amarelo. Eu não vi. Eu duvido muito que aqui esteja o cartão amarelo, sinceramente. Mas... Como eu estou seguindo... Ah, pelo menos eu peguei uma arma nova. Só seguindo a parede pela esquerda. Só segui a parede, segui a parede. E aí não dá para ficar perdido. Ok, então aqui realmente não tem nada. Continuando. Só preciso do cartão amarelo. Por favor, me entregue ele. Aqui não tem nada? Candelabro. Peraí, essa porta aqui eu entrei. Opa, aqui não tinha entrado. Com os... As caveiras flutuantes. Mais nada de cartão amarelo. Pelo menos não estou vendo nenhum... Nenhum segredo. Aqui também não tem nada. Opa, minha cara. Haha. Nossa, eles tiram... Ah não, pensei que estava com 95%. Pensei que estava com 35%. Já morrei aqui. Achando que eles tiraram tudo aquilo de vida. Ok, já tem o cartão amarelo, então dá para eu ir embora. Sem antes pegar essas muniçãozinhas para recuperar tudo o que eu tinha antes de ter morrido. Ah, o que tem aqui? Fila para morrer. Ok, agora tem que voltar lá no começo. Eu já nem lembro onde é. Tem gente atrás de mim. 200 milhões. Ok. Estou no fim. Ué. E agora? Não tinha nada ali para saber o que é o final? Ok. De volta. Com o gameplay de Doom. E... E... Estou tipo um cenário meio de castelo. Estou com a melhor arma, né? Mas tudo bem. Não tem como pegar essas munições. O que? O que? O que? O que? Esse jogo nunca se me dá susto. Munição. É... Como é que é? Uma rocket launcher. Um lança-me-se. Eu pego a arma, mas na verdade como eu já tenho a arma, estou pegando munição. Não. Essa porta não é nada suspeita. Oh, oh. Tem mais gente aqui. Oh, oh. Não. Tem um cara que... Granda não. Tem mais gente aqui. E agora? Venha. Não. 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 Morramo. Morramo. Nunca... Não tá morrendo. Puxa. Ia perder uma munição ali do nada. Do nada não. De graça. Porque... O negócio tá tenso. Não tem nenhum hatchback por aqui. Infelizmente. Essas paredes parece que vão ter alguma passagem secreta. Mas nenhuma tem nada. A porta suspeita. Tem mais alguém? Não. Troca. Troca. Não! O que é isso? Isso não é um lançar mísseis. É uma... Eu... É uma... É uma... Eu não sei o que a gente tem. Estou com 26%. Que... É uma... E essa é a cor amarela. Opa! Serra elétrica, motosserra que eu já tenho. Vida, medpack. Munição da arma exatamente que eu estou usando. Da exata arma que eu estou usando. Trocando as palavras. Ainda estou ouvindo mais alguém que não tem nenhuma passagem. Não. Não. Morra! Não, não era essa arma que eu queria usar. Cadê minha handgun? Eu não tenho mais ninguém. Eu não tenho mais ninguém. Recupera! 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 Isso aqui... Não faz nada. Só fica parecendo que eu estou rampando a parede. Não faz nada. Não faz nada. Ana, pera! Eu tenho que ir embora da parede. Eu tenho que ir embora da parede aqui! E agora eu tenho que ir para nada! O que? 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 Caraca, ele veio um susto também Morra todo mundo. Ali é o final? Eu tenho que subir a... O chão Emergir Da água Munição em cima da água Eu não consegui pegar Não sei o que foi aquilo que eu peguei Mas eu peguei algo Ahn, cartão amarelo Amarelo não, vermelho eu não tenho Corredor Cuidado Morreram? Ninguém vindo atrás de mim? Opa Não 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 O jogo tá chovendo inimigos em cima de mim Eu não tô preparado pra isso O cartão amarelo tá aqui em cima de mim Eu não consigo subir Porque o cara do nu não sabe pular Nem escalar Ahn, tô preso Não tô mais Então por aqui não tem nada Esse foguinho azul também não faz nada Não E eu tô morrendo Tem que tomar cuidado Passo por passo Essa parede viva Parece que tá cheio de crânio Ahn Esse aqui é cartão amarelo Eu não tenho cartão amarelo Ahn Ahn Não Ele tá aqui o cartão amarelo Como eu faço pra descer isso aqui? Tem alguma coisa a ver com os fogos verdes? Deve ter alguma alavanca aqui perto Vou voltar naquela Outra área Esse aqui tá meio suspeito Aqui deve ter algo Não Não Hum Não Não é melhor continuar com aquela arma Just in case alguém apareça Aqui não tem nada Então eu Eu passei direto em algum lugar Não é possível Mapa? Não Ahn O mapa é tão confuso Eu não Eu não consigo entendê-lo Decifrar Ok Porta vermelha Então até agora tem Preciso do cartão vermelho e amarelo Mas onde eu consigo esses cartões? Será que estão aqui? Não tô vendo nada Não, não estão aqui Eu passei direto em alguma coisa Alguma área no começo Ei, aqui eu entrei Hum Ok Ou talvez aquela área só tinha Sido aberta depois Então Não sei Bom, o cartão amarelo Um cara bem na minha frente O outro também É Que Não sei Que É É É Que É Que É É É Se aqui eu já consigo pular direto para o cartão amarelo Sim, ele está a 200 mil habitantes Eles ainda conseguem me acertar Descarregar a handgun aqui Morreram Morreram? Não E agora? Não Eu tenho vontade de olhar para baixo Mas como eu vou olhar para baixo? Acho que se o jogo não me permite isso Sempre tem a surpresinha atrás de mim Ah não, ele está aqui sim Os dois ali morreram Só tem os outros dois ali Acho que agora morreram Todo mundo Ok Só tem 10 de munição Tem que trocar Ajeitei de shotgun Não tem como subir lá em cima? Subir lá embaixo é ótimo Não Não Então é Abrir essa porta O que o Sargué tem aqui do lado? Preparar uma arma melhor É É o cartão vermelho É o cartão vermelho Mas eu não consigo fazer descer ainda Ok Agora desceu Nice Agora Na volta Com certeza eles vão vomitar monstros em mim Onde era a porta vermelha? Era lá no... Onde tinha água... Verde? Aqui? É Tem um botão pra acionar Ops WTF Não, não, não Eu não vou morrer aqui Ou vou morrer Eu acho que não vou voltar mais aqui então Melhor já pegar isso aqui 100% Ainda tem mais um ali Um half-pack Não, aqui não é Onde que é mesmo? Tem que voltar na área do... Aqui Aqui tem alguém aqui dentro? Não, mas se eu acionar isso aqui vai aparecer um... O que que eu faço? Com que arma? Vai com essa Subiu Subiu Aqui é o final Tá Não, 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 não Não é isso que eu quero Eu vou voltar e recuperar até 100% Esse deve ser o fim dessa fase maldita Fiu Vamos ver os segredos Caralho Sabia Tchau 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 Tchau